Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um negocinho que chama Rattling 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 Rattling, o que é Rattling? Rattling é o barulhinho que tem dentro da isca Certo? Deixa eu ver se eu pego uma aqui sem Rattling Sem Rattling, sem Rattling, sem Rattling Sem Rattling, essa daqui é uma sem Rattling Se ela fizer barulho Ó, não faz barulho É uma isca sem Rattling O que é o Rattling, pessoal? E ele é vilão? Ó, aqui outra aqui, uma Spitfire da OCL Uma isca de madeira, não tem Rattling O Rattling é vilão É atrativo Funciona, não funciona, e aí? Pessoal, o Rattling É um atrativo Porque ele é um sinalizador Porém, ele pode espantar também Pô, mas e aí? Não ajudou em nada Espera aí que eu vou explicar pra vocês Por isso que esse vídeo chama Rattling Funciona ou não? O Rattling funciona muito bem Nos predadores Quando você não tem pressão de pesca Por quê? Porque ele é um sinalizador Você jogou a isca na água E o Rattling começa a trabalhar Ele vai chamar a atenção do peixe O peixe vai querer saber o que está acontecendo ali Ou pra se defender Ou pra comer E aí ele vai lá E vai atacar E você vai pegar o peixe Isso locais com pouca pressão de pesca Ou início de temporada de pesca Aí você vai Continuar pescando lá E continuar fazendo esse barulho do Rattling Pegar o peixe Capturar o peixe Soltar o peixe Capturar o peixe Soltar o peixe Capturar o peixe Soltar o peixe Chega uma hora, pessoal Que ele vai começar a entender Hum, esse barulho é perigo Esse barulho é estresse Esse barulho Vai me trazer sofrimento Então eu não vou Pegar Por quê? Porque o peixe Natural A isca natural O peixinho que ele está comendo Ele não faz esse barulho Né? No começo você provoca ele com o Rattling Por quê? Porque é uma maneira A mais de você chamar Esse peixe Porém, se você tem uma situação De muita pressão de pesca Né? Que é você Muita captura e solta Captura e solta Captura e solta Captura e solta O peixe começa a entender Isso como perigo E aí você começa Enxergar um comportamento Diferente do peixe Tá? Às vezes ele não vai funcionar Com o Rattling tão forte De repente ele vai funcionar Com o Rattling mais Suave Ou ele vai funcionar Sem Rattling Tá? Normalmente Em locais De muita pressão De pesca A tendência é você Não usar Rattling Porque Esse peixe já está Já entendeu Que o Rattling É perigo pra ele Principalmente Final de temporada De meio pro fim da temporada Né? Então às vezes você tem Ah, eu fui pra 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 Amazônia E funcionou bem Com o Rattling Stridente No começo da temporada E aí você tá Agendado pro meio da temporada Aí você vai lá E leva um arsenal De 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 Um Rattling Muito Forte E aí você não tem a produtividade Que o pessoal da primeira temporada Teve Do Do Primeiro Parte da temporada Teve Por quê? Porque o peixe já começou Assimilar isso aí Então Tenha Também as iscas Sem Rattling Principalmente De De meio pro final De temporada De pesca Tenham elas Lá Juntos Ah Quer dizer que Se tá no meio da temporada Por fim O peixe não vai pegar A isca com Rattling Não O peixe vai Pode atacar Mas a probabilidade De ele Estar Já ter se Condicionado A entender Que aquele barulho É perigo E ele Evitar Suprimir Aquele instinto De atacar Pode ser alto Peixe também É um É um animal Que pode se condicionar Que nem aqui Olhem aqui Se eu levantar Se eu levantar Essa tampa Você vê que Os meus peixinhos Todos subiram Que eles vão entender Que eles vão comer Estão todos aqui em cima Eles vão entender Que eles vão comer Então Ele aprende Você pega um cachorro Você vai lá E mexe na ração Ou pega a coleira Ele vai entender Que ou é que ele vai comer Ou que ele vai passear E o peixe é a mesma coisa Tá Então são situações De condicionamento Então Dessa forma A gente começa A entender um pouquinho mais O porquê Às vezes é produtivo Com o rato E às vezes não é produtivo Tá E muito provavelmente Por essa questão Que a gente explicou aqui Beleza Um abraço Até a próxima Até a próxima